Para terminar o clássico paranaense, o Atletiba. Atlético e Coritiba no Couto Pereira. E o Atlético que precisava muito da vitória para sair lá de baixo, marcou primeiro. Rafael Moura, 1 a 0. Mas aí o Valencia bobeou. Perdeu a bola para o Marlos, que tocou no Keirson, que devolveu no Marlos, que mandou certinho para o Ariel. Gol do argentino Ariel. O goleiro Galato se deu mal no lance. Levou uma pancada no rosto e precisou ser substituído. Foi até parar no hospital, mas está tudo bem com ele agora. No jogo, 1 a 1 mesmo.